Olá gente, eu sou Danduska de Tsunami, linda, maravilhosa e rica. E estamos começando mais um quadro é podre, aqui nas garras da patrulha, para todo o Brasil. Aqui a nossa audiência está acima da linha do Equador. E se você quiser sair da linha da mundiça, é só você ficar atento às minhas dicas. Eu só quero o seu bem, sem ver a quem, meu bem. E a primeira cena foi enviada por Mayara Melri da Silva Maia. Menina, mas que tanto M é esse, hein, no nome só? Ela é de Paracambi, Rio de Janeiro. Mostra a cena da Mayara Melri Maia, mostra! Olha só, gente, isso é um crime contra a nave-mãe, ou quer dizer, a mãe-natureza. Esta cena aí, além de ser pôde, é uma agressão à natureza, ao planeta Terra, um desrespeito ao meio ambiente. Gente, não vamos fazer isso não, gente. Jogar lixo no rio, isso lá na frente vai ter consequências, sabia? Os rios vão encher com facilidade, vão esborrotar, aí vai inundar as casas. E quanto tempo leva para a natureza decompor o material desse aí? Gente, vamos ter consciência ecológica. Olha, se eu ver alguém fazendo isso, eu dou-lhe uma surra de pimba de boi, eu empurro dentro do rio, mesmo que não sabe nadar. É pôde, é pôde, é pôde, já que ele fiz o tombe, é pôde! Bem, vamos a mais uma cena do quadro, é pôde! Mais uma cena pôde enviada através do nosso Saiget. E essa aqui foi enviada por... Matheus em Fortaleza, no Ceará! Eu faço é me abrir! Olha, gente, vocês estão vendo aí, não estão? Olha aí, ó. Prantaram uma plantinha na beira do rio. Olha só, a plantinha parece que está meio murchinha, né, querendo morrer, mas aí alguém, uma alma boa, muito bem intencionado, apesar de ser pôde, fez o quê? Para a plantinha ficar escorada e não morrer, não derriar, ele escorou a plantinha com umas predas e uma caixa de pizza. Foi não! Não, gente, a intenção dele foi louvável. Ele merece o Oscar, porque está querendo ajudar a natureza. Isso aí foi uma atitude muito linda, estou toda arrupiada. Agora, escorar a planta, um caixa de pizza eu nunca vi! Gente, o que é isso, gente? Por que eu não pego um pauzinho? A pobre raiva da planta ficou mais murcha ainda depois dessa aí. Nem a planta aguentou de vergonha. Por que eu não pego a p*** de um pauzinho, enfio no chão e amarro com a aranha, bichinha? Mas não, quer ser amostrar, quer ser pôde. Vou botar aqui uma caixa de pizza com as predas para a planta não morrer. A planta come pizza também, é? Portanto, salvar a natureza dessa forma é pôde, é pôde, é pôde. O Jack Leifício tomou e é pôde! Ai, que bom que Gleice Marie e Luna, Gleice Marie, a rainha do Garibaldi e Luna do conjunto Ceará e Geni Baú foram suspensas. Também só queria ficar namorando aqui na empresa, paquerando os funcionários. Chegou uma novatinha que elas estão doidos para pegar. Tá aquela suspensão no rabo dela, minha filha. Aprender. É me tombar. Tem que trabalhar, mulher. Tem que tirar a mão do bolso do homem. Bem, mas vamos a terceira cena pôde de hoje que foi enviada por... Cristina Araújo. Ai, Araújo. Numai, Marujo. Numai, Araújo. De São Paulo, capitão. Vamos ver a cena, bora? Que hora eu passo no girona, hein? Pra assinar meu aviso, hein? Tudo bem que nessa cena pôde, tem uma coisa que não é pôde. O site das garras. Olha aí como tá escândalo. Mas o que eu tô vendo acolá... Gente, cês tão vendo aquele fiozinho azul, ó? Ali, ó. Aqui, ó. Passando ali, indo até ali. Subindo ali, ó. Amarrado num prego. Doida. Gente, não pode isso. Gente, em pleno século XXII. Hoje em dia, gente, existe internet sem fio. Mas não. Quer mostrar que é pôde? Faz questão de puxar um fio ré e amarrar num prego. Aí em cima. Ah, cê traz um vírus, uma bactéria no computador dela e acabasse com o HD. Perdesse tudo. Eu achava era pouco. Portanto, fazer gambiarra, olha aí. Saindo do computador e amarrando num prego lá em cima. Passando pela parede. Peço uma lagartichina até num prego. Pra todo mundo ver. É pôde, é pôde, é pôde. O Dagley Fizotombi é pôde. Então tá aí, gente. Essas foram as três cenas pôde do quadro é pôde de hoje. Comigo, Danduzca de Tsunami. Linda, maravilhosa e rico. Se você também quiser mandar a sua, do Brasil inteiro. Agora são duas vezes por semana, hein? O quadro é pôde. Tá aí o nosso endereço. Então, pronte o pau!